Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e hoje eu quero mostrar para vocês como fazer a modelagem de troncos e galhos usando para isso o programa 3DS Max. Se você quer aprender a criar esse tipo de modelo, fica com a gente e já aproveita a entrada da vinheta para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também deixar aquela força através do seu like e vamos aos estudos, vamos aprender a criar esse tipo de modelo que é um modelo muito complexo. Antes de começarmos a criar as nossas árvores, eu quero fazer uma leitura rápida aqui para vocês de um pedido que foi feito pela nossa amiga Marta. Então vamos abrir a pasta aqui da nossa videoaula, temos aqui o pedido e a nossa amiga Marta disse o seguinte Vamos tentar fazer uma modelagem de plantas ou árvores? Trabalho com jogos e preciso tanto de pegar o jeito na modelagem de folhagens e coisas naturais. Marta, muito obrigado pelo seu pedido, pela sugestão e principalmente muito obrigado por fazer parte do nosso canal como inscrita e também como a nossa mais nova aluna, seja muito bem-vindo. Marta, é o seguinte, para a gente poder criar esse tipo de modelo nós devemos primeiramente pensar no famoso menos é mais já que você vai trabalhar com jogos, você precisa da menor quantidade possível de polígonos para que o seu jogo rode bem. E pensando nisso, eu quero mostrar aqui para vocês algumas diferenças entre os modelos de árvores 3D e modelos de árvores usados em imagens já que eu sei que muita gente vai chegar nessa videoaula querendo criar árvores para maquetes eletrônicas. Então respondendo aqui aos dois universos, não só o universo da maquete eletrônica, mas também dos jogos digitais eu vou mostrar aqui as variações que nós temos nesse tipo de modelo. Então vamos começar aqui analisando as nossas referências, eu tenho aqui uma pastinha já toda com as referências organizadas e eu separei essa pastinha com algumas referências bem aleatórias para mostrar para vocês a principal característica entre as árvores que é a diferença, já que nós temos troncos mais finos, temos troncos grossos, temos raízes subterrâneas, temos raízes sobre a terra temos raízes aéreas, enfim, nós temos uma diversidade enorme de modelos de árvores então significa que para a gente poder definir um tipo específico, nós temos que separar uma referência desse tipo específico. Eu vou começar mostrando aqui para vocês a parte mais simplificada de uma árvore que é a árvore criada através de uma imagem com recorte feito em alfa. Então vocês vão ver aqui nessa imagem dessa árvore, por exemplo, que é uma imagem JPEG com fundo branco e ao lado aqui eu tenho essa outra árvore com esse efeito aqui em preto e branco, que seria o recorte dessa árvore. Para que nós usamos essa árvore? Para que seria a utilização desse tipo de árvore em formato de imagem? Lá na criação de maquete eletrônica, nós sabemos que a maioria das cenas possuem vegetação no fundo isso significa que você vai criar lá sua casa, seu apartamento e vai ter sempre ali uma janelinha no fundo ou até mesmo uma imagem externa e você terá algumas árvores lá no fundo dessa casa. Então eu vou criar um box aqui só para simplificar para a gente vamos converter esse box como Editable Poly, selecionamos aqui a Edge, aplicamos um Connect e movimentamos essa Edge para cima e aqui temos a nossa primeira casinha, certo? Agora digamos que você queira colocar algumas árvores aqui no fundo se você colocar várias árvores aqui no formato modelo 3D essa cena vai ficar muito pesada, porque no caso nós teremos milhões de polígonos ali no fundo já que nós temos o tronco, temos os galhos principais, temos os galhos secundários, temos as folhas e assim por diante então vai ficar bem pesado o seu projeto. Pensando nisso, se você quer utilizar as árvores para maquetes eletrônicas e até para jogos digitais quando você não tem, digamos que, prioridade ou você não vai aproximar dessa árvore você pode criá-la no formato PNG, que seria mais ou menos o que nós criamos aqui agora com esse box então vou fazer um novo box, com esse box aqui eu vou criar, eu vou converter primeiro, né? como Editable Poly, depois selecionamos o polígono aqui e invertemos vou aplicar a imagem da árvore a esse box, então pego aqui a nossa primeira árvore e já aplicamos diretamente sobre o box, deixamos aqui um pouquinho maior atrás da nossa residência e agora eu tenho que tirar esse plano branco aqui, essa imagem de fundo branca para poder retirar essa imagem, nós vamos abrir o nosso editor de materiais, o botão M depois vamos capturar esse material dessa árvore, já vou capturar aqui do lado vejo que está logo aqui vamos carregar agora o nosso alfa, ou nossa opaticidade, a transparência para isso vamos lá na pastinha e simplesmente arrastamos essa imagem aqui em preto e branco e ligamos lá na nossa opaticidade, e aqui vocês vão ver que a árvore já vai ficar transparente aqui no material o mesmo vai ocorrer aqui na cena, veja que a árvore vai ficar transparente e agora basta você copiar essa árvore aqui algumas vezes, modificando o escalonamento dela então eu posso deixar um pouquinho maior, com uma leve inclinação posicionamos um pouquinho mais para o fundo crio aqui uma outra cópia, talvez um pouquinho maior, com uma leve inclinação e veja que ela vai ficar já diferente, crio aqui mais uma árvore e eu vou preenchendo todo esse ambiente aqui em volta da residência com várias árvores ou vegetações, podem ser plantas também, podem ser flores e você vai encontrar várias imagens em sites, que são imagens gratuitas que você pode utilizar para fazer esse tipo de composição e aqui no caso, a minha cena principal, ela é a casa então vou aplicar um leve desfoque lá no fundo e aquelas árvores nem vão parecer que são imagens elas vão apenas compor a nossa cena feito isso, nós já entendemos agora como criar a parte mais básica da árvore agora eu quero saber como criar a árvore em 3D então vamos ver aqui através das nossas referências mais uma vez vou fechar todas essas imagens para começar vamos voltar na nossa pastinha de referência e vamos abrir aqui primeiramente esse tronco nesse tronco aqui, que é uma imagem GIF ele acaba abrindo até o navegador eu vou visualizar aqui um tronco do lado e vou voltar nele então vejam que nesse tronco nós temos aqui basicamente raízes são raízes entrando para dentro do solo essas raízes aqui, ou esses troncos eles podem ser feitos através da modelagem manual parece difícil, mas é bem simples eu vou mostrar para vocês o passo a passo nesse outro tronco cortado vocês vão ver que ele é um pouco mais simplificado que o anterior então nós temos aqui várias raízes e aqui nós temos somente algumas raízes entrando para dentro do solo em alguns momentos aqui a raiz aparece ela se expõe e depois esconde novamente para dentro do solo e assim por diante aqui se vocês compararem a base dessas árvores vocês vão perceber que elas são bem semelhantes então observando aqui as raízes nós temos essas saídas na próxima imagem que é só um desenho eu tenho o mesmo efeito da raiz ou da base na próxima imagem eu tenho esse mesmo efeito da raiz e assim por diante, nas outras árvores também se observarmos bem de perto aqui vocês vão ver que o exemplo é o mesmo então isso aqui já serve para a gente poder criar a nossa base vamos criar aqui uma base então dentro do 3ds Max para criar essa base eu posso começar de um cilindro simples vamos criar aqui um cilindro bem simplesão mesmo e desse cilindro nós vamos começar convertendo ele como de Table Poly feito isso, observem aqui na nossa imagem de referência vamos voltar aqui um pouquinho mais vou pegar essa imagem aqui para a gente poder utilizá-la inclusive eu vou substituir uma dessas aqui vamos substituir essa imagem aqui que vai ficar mais fácil para a gente então pegamos lá na nossa pastinha arrastamos aqui para dentro do 3ds Max e vou só aumentar aqui um pouquinho o escalonamento só para a gente poder fazer a comparação observando essa imagem aqui da base da árvore eu percebo que as raízes elas saem bem aqui embaixo então vou pegar aqui alguns polígonos vou selecionar esses 4 ou 6 polígonos aqui vou selecionar mais alguns 4 polígonos aqui do outro lado vou selecionar mais 2 polígonos desse lado vou selecionar mais 2 aqui embaixo e mais 4 aqui do lado feito isso já aplico aqui um Extrude aplicamos a primeira extrusão reduzimos o escalonamento e baixamos a altura nesse tipo de modelagem eu gosto de excluir essa borda porque fica mais fácil de selecionar através do border e outro detalhe também eu preciso que essa raiz ela seja bem arredondada então aqui nesse caso eu preciso que ela faça esse resultado aqui pensando nisso vamos selecionar esse box ou no caso aqui esse polígono, essa superfície e vamos subir um pouquinho aqui o mesmo procedimento seleciona a Edge, suba um pouquinho nesse caso aqui não dá para subir vou isolar esses dois objetos aqui para não ficarem atrapalhando agora sim selecionamos novamente essa Edge subimos um pouquinho mais selecionamos essa outra Edge subimos um pouquinho mais agora ainda observando essa imagem do nosso tronco observem que os galhos ou no caso as raízes elas são mais alongadas elas vão mais distante então eu vou pegar aqui a primeira raiz vou dizer que essa daqui é a nossa primeira raiz vou deixar ela bem distante e bem pequena também veja o que eu vou deixar nessa distância aqui está bom e agora eu vou pegar a nossa ferramenta Shift Loop a ferramenta Shift Loop do painel Graphite Modeling ela recorta o nosso modelo então eu posso recortar aqui uma, duas vezes pego esse primeiro recorte aqui através da seleção das Edge aqui eu posso aumentar um pouquinho fazendo o efeito mais orgânico e jogo um pouquinho para a direita aqui jogamos um pouquinho para a esquerda e finalmente pegamos os vértices e jogamos um pouquinho para o lado então fizemos aqui a nossa primeira raiz já podemos passar para a segunda então seleciono a borda depois selecionar a borda puxo aqui para uma certa distância reduzimos o escalonamento dela posso deixar aqui nessa parte mais ou menos pegamos mais uma vez a ferramenta Shift Loop recorto, posso recortar duas ou três vezes aqui o quanto for necessário e aqui eu faço algumas variações para deixar o modelo como nós já falamos um pouquinho mais orgânico aqui eu vou selecionar essa Edge vou jogar um pouquinho mais para o lado também e rotacionamos ela levemente na próxima borda vamos fazer aqui o mesmo procedimento então vou selecionar aqui mais uma vez trabalhando no escalonamento e veja que vai ficando repetitivo a partir desse processo então vamos deixar aqui do lado rotacionamos esse finalzinho já vou deixar aqui mais ou menos nessa posição faço aqui um Shift Loop vamos recortar aqui duas ou três vezes e vou deixar aqui mais ou menos nessa direção bem orgânico aqui para vocês verem que dá para mudar vamos já vou colocar aqui vamos já gost sozusagen ainda é nesse ponto vocês vão perceber que a nossa árvore ainda está um pouquinho quadrada pelo menos a raiz dela não está muito certinha não nós vamos utilizar agora uma nova ferramenta dentro do painel Graphite Modeling chamada Freeform vou abrir aqui o painel para vocês verem melhor e dentro dessa ferramenta Freeform nós temos aqui várias opções de manuseio da superfície eu vou começar aqui com a ferramenta Shift a Shift nada mais é do que um pincel que nós vamos modificar o nosso modelo vou reduzir o tamanho do Brush Falloff através do atalho Ctrl e o botão esquerdo do mouse para cima e para baixo e pressionando o botão Ctrl Shift nós vamos trabalhar aqui o Full Strength que seria a intensidade desse pincel vou deixar o Full Strength em 1 vou aumentar somente o Falloff e veja que nós trabalhamos aqui a superfície dessa árvore agora é só fazer aquele resultado que nós já vimos lá da nossa árvore da referência então eu vou fazer aqui um pouco mais disforme vamos passando aqui o Brush e observem que ela vai ficar bem mais orgânica agora outro detalhe que acontece em árvores vocês vão perceber se olharem lá nas imagens de referência é que conforme elas vão ficando mais altas vão chegando lá na parte da copa elas vão afinando então o tronco tem essa característica conforme ele vai ficando mais alto vai começando a afinar só para a gente poder terminar aqui eu vou utilizar essa ferramenta Relax para poder fazer aqui a base do relaxamento mesmo procedimento aqui com o Relax eu vou aumentar aqui o tamanho do Brush movendo para cima e para baixo com o botão Ctrl Shift pressionado então aqui vamos passar o Relax vou reduzir só o Strength da ferramenta ou a intensidade e agora sim eu passo o Relax aqui e vejo que já ficou muito mais orgânico o nosso modelo já fica muito mais distribuído feito isso eu vou criar também um Plane aqui só para a gente ver se as raízes estão realmente afundando então vou criar um Plane na base vamos adicionar uma textura a esse Plane já separei para vocês aqui algumas texturas inclusive a textura do solo vou tirar os segmentos desse Plane e voltamos aqui na árvore vejo que algumas raízes estão ainda um pouquinho para cima então volto aqui na nossa ferramenta Relax passamos aqui a ferramenta Relax sobre a parte da raiz pego a ferramenta Shift e faço aquele efeito mais orgânico mais uma vez então vamos deixar aqui a raiz mais distribuída todas elas devem afundar aqui juntamente com o solo e o nosso modelo já está praticamente pronto a base do modelo aqui eu vou fazer só mais algumas pequenas alterações essa base para deixar ela mais realista e temos aqui a base da nossa árvore se eu aplicar agora um Turbo Smooth ou um Mesh Smooth vocês vão ver que o modelo vai deformar então vamos vir aqui no Painel Modeling dentro do Painel Modeling eu vou só converter como de Table Poly para fixar as alterações e aplicamos o NURMS veja que ele vai suavizar o nosso modelo esse NURMS aqui é só para visualizar como seria o nosso modelo com o Turbo Smooth aplicado para poder modelar esse tronco agora nós vamos excluir essa parte de cima e eu vou selecionar essa borde e vamos puxar aqui mais para o alto só que como eu já falei conforme a árvore vai aumentando a altura ela vai reduzindo o tamanho então nós temos aqui um tamanho um pouquinho menor outra coisa também é a parte orgânica então para a gente poder deixar a árvore um pouquinho mais orgânica nós usamos o Shift Loop e movimentamos aqui um pouquinho para o lado então aplicamos mais um Shift Loop movimentamos um pouquinho para o lado para que ela não fique tão perfeitinha e aqui vocês vão ver que já dá um efeito diferente para a árvore além do Shift Loop eu vou chanfrar essas Edds então pegamos aqui todas as Edds e aplicamos um Chanfer e assim elas vão dividir melhor esse Shift Loop e temos já o tronco da árvore agora precisamos já começar a pensar nos galhos então vou visualizar aqui mais alguns exemplos de árvores vejam que temos muitas variações são muitas formas diferentes eu vou pegar algo bem semelhante a essa árvore aqui vejam que nós temos esse tronco subindo e afinando conforme ele vai subindo ele vai dividindo então tem aqui alguns Vs acontecendo vamos voltar a atenção lá no nosso tronco mais uma vez vou reduzir aqui a altura dele e o tamanho através do escalonamento vou pegar aqui a ferramenta o modificador FFD 2x2 reduzimos a parte do alto desse tronco aqui eu acabei pegando um modificador diferente vamos voltar lá no FFD 2x2 agora sim selecionamos os Control Points e reduzimos a altura aqui do tronco posso converter como de Table Poly mais uma vez vejam que já formou aqui o tronco para a gente e agora eu quero fazer os troncos secundários para poder fazer esses galhos ou troncos secundários eu vou fazer aqui um efeito bem interessante que seria o seguinte vamos distribuir aqui essa superfície um pouquinho mais vou deixar um pouco mais longe vou fazer aqui uma conexão cruzada então fazemos aqui um Connect com esse X cruzado digamos assim nessa parte aqui que nós vemos eu vou utilizar lá na nossa ferramenta Freeform mais uma vez a ferramenta chamada Branches só que para usar os Branches nós vamos excluir essas linhas aqui então vamos selecionar todas as linhas ou todas as Edges Control Remove para poder excluir essas Edges veja que eu vou selecionar essa parte aqui também e agora vamos lá em Branches e eu vou fazer aqui com o mouse mesmo eu vou fazer a pergunta que ela vai fazer aqui vamos lá em surgeries vamos lá em stuntcciones eu vou fazer aqui eu vou fazer aqui